Fala pessoal, RockZero aqui com mais um vídeo, essa vez estou trazendo um vídeo aqui do mod para Fallout 4, esse mod se chama LuxMenu, e o que esse mod faz? Bom, eu estou aqui na página dele, eu vou deixar essa página dele na descrição do vídeo, e não vou dar muito spoiler aqui agora, mas basicamente o que eu vou falar, ele facilita, ele melhora na hora de sua criação do personagem, quem jogou Sky e já usou alguns mods como ECE, Ancet, Character Dit, ou RaceMenu, algum desses, já vai saber mais ou menos o que esse mod faz, eu vou cortar agora para o jogo, e vamos lá agora para dentro do Fallout. Certo pessoal, agora aqui dentro do Fallout, como podemos ver, não mudou muita coisa aqui do menu, então eu tenho aqui meus rostos, só que agora eu tenho essa opção aqui de presets, o que são esses presets? Quando você cria um personagem, você pode deixar ele salvo, então deixa eu ver aqui, vou criar, vamos ver aqui no menu do rosto dele, agora, o que o FluxMenu fez? Ele adicionou essa tabelinha aqui, onde em vez de eu vir aqui e procurar, 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 onde está cada ponto, ele sim, eu posso simplesmente vir aqui e já pegar o ponto, então vamos supor que eu quero mexer na sobrancelha dele, ele só vem ali ó, na própria tabelinha, vou colocar, aqui, vou deixar ele com uma cara de mão aqui, vou mexer na bochecha dele, e basicamente é isso aqui que o meu Lodge faz, vou só trocar aqui o cabelo dele ó, tem cabelo, certo, você vê aqui em presets ó, vou apertar X, save, vamos colocar aqui como custom, salvei aqui meu preset, vou dar um back, vou trocar o rosto dele, agora, se eu vir aqui em preset, apertar o custom, ele volta no meu personagem, ou seja, se eu vier aqui, dar um confirmar, personagem, se eu sair aqui do jogo para o menu, e der um jogo novo, o meu preset fica salvo, então assim, as vezes a pessoa, a pessoa que joga o mesmo jogo, várias vezes, tipo, vai fazer o mesmo personagem, as vezes quer usar a mesma aparência, ou quer só pegar aquela aparência dele, e mudar um pouquinho no jogo novo, pode simplesmente baixar esse mod, criar seu personagem, salvar seu preset, e começar um jogo novo, cada preset fica salvo por um personagem diferente, então os presets para os personagens masculino e feminino vão ser diferentes, lógico, e isso não serve só para o rosto não, ele salva tudo que você alterar no personagem, ó, pegar o meu preset, custom, load, acabou, basicamente, criação do personagem, personagem mais rápido já feito, só chegou lá e criou, apertou o botãozinho e já pegou o personagem, você também pode baixar uns presets online, ou pode salvar os seus, e esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, sinto muitas vezes se eu não dei nenhum tipo de introdução, mod, um pouco mais detalhada, mas sou meio novo nisso aqui, então a gente vai criando, começando e aprendendo, então espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no meu canal, e até o próximo vídeo, fui!